Olá, boa noite! Estamos iniciando mais um programa de Precidade Sem Cabo. Me chamo Robson Constante e hoje estou aqui com dois convidados bem especiais. O Cris eu já conheci um pouco, a Viviana eu acabei conhecendo aqui nos bastidores. E para começar, eu gostaria de dizer para vocês que esse programa a gente fala sobre diversidade e a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. Então, a gente está aí, a TV, a gente tem essa liberdade para estar falando sobre qualquer diversidade, qualquer assunto polêmico ou não. Então, sintam-se à vontade. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, que vocês tenham aceitado o convite. E eu gostaria, então, para começar nossa entrevista hoje, que vocês falassem um pouquinho de vocês. São dois psicólogos, né? Para começar, então, se puder falar um pouquinho quem são. E daí entram na questão profissional também. Claro, claro. Bom, então, meu nome é Christian, sou psicólogo. É entre as mais interfaces em que a gente caminha e transita. Então, eu sou psicólogo clínico, psicólogo hospitalar. Trabalho no Hospital Sapiranga, que é próximo aqui do município. Trabalho na rede de atenção psicossocial também no município de Nova Hartz. E, claro, na clínica também, aqui no centro de Novo Hamburgo, né? Que bacana. Viviana? Então, né, como tu disse, eu sou psicóloga, também psicóloga clínica, psicóloga hospitalar. Trabalho com o Christian, então, no Hospital Sapiranga. E atuo também na clínica em Nova Hartz, daí, que é o município que eu resido. E tenho pós em psicologia jurídica, faço avaliações psicológicas, então, dentro dessa área. Eu sempre peço para os convidados que a gente traz no programa, porque eles falam um pouquinho de quem eles são, né? Além, antes do profissional, a pessoa Christian e a pessoa Viviana. Boa. Então... Falar de si, né? Falar de si, né? Então, acho que se fosse falar do Christian, o Christian é um apaixonado pela saúde mental. Eu sou um defensor da bandeira SUS, acredito nessa bandeira, acredito na defesa e na democracia, no qual essa entidade por si só, ela representa perante a sociedade. E acho que garantir a defesa desse sistema é falar sobre garantia de direito. Então, acho que se fosse levantar uma bandeira, assim, no qual eu defendo, eu acho que algo que me denomina como pessoa, acho que eu poderia falar isso, assim, que é defender a bandeira do SUS. Por onde que perpassamos. É, eu acho que falar da Viviana, né? Não tem como falar eu falar, né? Sem trazer também essa história que nós temos dentro da saúde, assim. Eu sou esposa, sou filha, claro, né? Mas eu iniciei, assim, nessa área de saúde, lá como estagiária ainda, e me apaixonei. Dali fui técnica de enfermagem, fui gestora administrativa dentro de hospitais, né? E vim parar, então, na psicologia. Mas além, então, desse campo, assim, de trabalho, eu acho que eu sou apaixonada por pets, né? Sou apaixonada por flores. Então, sou uma mulher aí que tá também, né? Se colocando nesse mercado hoje. Sim, bacana. E eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho sobre essa questão, né? Como vocês trabalham com a saúde mental? Que vocês falassem um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem, tanto dentro da clínica, vocês têm consultórios próprios e também trabalham no hospital, né? As demandas são diferentes? Eu acho que a demanda, tanto do consultório, na verdade, quanto do hospital, né? Por si só, em alguma medida, elas se cruzam, né? Acabam cruzando, assim. Hoje, basicamente, no consultório, boa parte dos meus atendimentos, eles estão atrelados a questões de depressão, transtorno de ansiedade, né? Acho que são o mal do século, digamos assim, né? E, claro, dependência química, né? Que é uma das coisas que acho que acaba sendo correlata também ao que a gente vê de agravante, quem sabe, nos atendimentos dentro do hospital, né? E, claro, dentro disso, acho que se a gente fosse avaliar, assim, grande parte desse público, né? Acho que seria, por incrível que pareça assim, mas a adolescência tem sido um dos públicos que têm sido mais afetados, né? E, principalmente, acho que quando a gente fala sobre as questões de raça, etnia, as questões de perseguição religiosa, de culturas religiosas, enfim, né? E... Isso impactam bastante na questão mental das pessoas? Bastante, bastante. A gente vê um aumento bem expressivo, assim, né? Agora, recentemente, a Vivi e eu, a gente fez um levantamento, né? Um cenário histórico, mais ou menos, dos atendimentos em torno de um ano, né? Mais ou menos o último ano, né? É. E, dentro desse cenário, assim, a gente pôde perceber que houve um aumento muito significativo quanto à questão do uso das substâncias, né? Quais tipos de substâncias? Álcool, sendo o carro-chefe, assim, no sentido de que é, eu acho que é a... A porta de entrada para alguma... A porta de entrada e por ser socialmente aceito, né? É, e o fácil acesso também, né? Porque as pessoas não consideram isso como uma droga, né? Aquela questão... Eu tenho um amigo psicólogo que ele diz que é uma droga muito acessível, que tu dá de presente para outras pessoas. Tu chega, vai fazer uma confinização, tu já tá levando aquilo. Por ser socialmente aceita, né? A comunidade, por si só, ela tem... Ela facilita o acesso, né? Então, faz com que, querendo ou não, as pessoas entendem aquilo como algo ou algum benefício, né? Um benefício. Enfim. E eu acho que aí tá o grande... De erro, talvez um dos grandes transtornos, né? Claro. Que a gente tem muito visto. E, claro, somado ainda às questões de sexualidade, né? Que é uma das coisas que a gente percebe também. Eu acho que a procura, né? No consultório, assim, por mulheres, jovens, mulheres também, né? Aumentou bastante. E, inclusive... Jovens, mulheres, com uso de substâncias também, ou...? Com uso de substâncias e com questões relacionadas à violência... Violência também. ...a opressões de gênero, assim, né? Sim. Então, o que leva a ideações suicidas, a questões de depressão também, né? Então, eu acho que aumentou muito e a gente percebe isso tanto no consultório quanto no hospital, né, Cris? Sim, sim. Há uma demanda grande para essas... para... É... Questões relacionadas a... Sim. A maior parte, eu acho, do nosso atendimento dentro do hospital acaba sendo do... Quanto ao público feminino, né? Homens, geralmente, vêm com atos mais violentos, assim, né? Geralmente, quando tem... Mas muito a questão da mulher, como a gente colocou, né? Quanto às questões da violência, né? Violência contra a mulher. E, geralmente, a mulher que sofre violência, ela acaba velando, né? Muito a sua violência, né? Então... Ela tem vergonha das vezes, né? Tem vergonha, né? E, claro, quando chega ao ponto de parar no hospital, é porque daqui a pouco algum vizinho já percebeu que vem a confrontação dessa violência ou porque, de fato, ela não aguenta mais essa... Sim. Porque tem uma questão cultural, né? Que dizia-se muito, né? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E agora que está se mudando, né? As pessoas devem meter a colher, né? Porque a pessoa que está vivenciando a... a essa... a esse problema, a essa condição, nem sempre é fácil dela sair, né? Sim, sim. Porque é um... tem questões culturais aí, tem questões ligadas, talvez, às vezes, por dependência financeira, dependência emocional, então... E até é uma dependência familiar, né? Porque se cultua aquela cultura, né? E a gente vive numa região, querendo ou não, uma região muito germânica, né? Então, existe aquela cultura de desenvolver a família como base, né? Como fundamental desenvolver essa família, né? E quando associado ainda as questões de religião, né? A gente observa que existe uma resistência maior ainda, né? Para poder manter aquele relacionamento. Ah, eu mantenho meu relacionamento por causa do meu filho. Ou porque é o pastor, ou a dependência... Dependência de cultura mesmo, né? Da sociedade que está inserida, né? Porque se eu abandonar esse relacionamento, a igreja não vai me aceitar, né? A minha religião não vai me aceitar, a minha família vai me excluir. Então, tem muitos tabus por trás disso, assim. E eu acho que a gente percebe, assim, que na maioria das vezes, a dependência química está mais relacionada aos homens, né? Não que não exista, não é isso. Mas o número maior é homens. Mais expressivo. É mais expressivo. E essa questão mais de transtornos de humor, de personalidade, essa coisa está mais relacionada à mulher, né? Talvez porque a mulher se coloca também nessa posição, assim, de que eu não posso falar por todas essas questões aí que a gente já citou, assim. E os homens por entender, às vezes, como a gente trouxe do álcool, né? Como algo que não entende como uma dependência, né? Mas aí, claro, a gente citou o álcool, mas existem tantos outros tipos, né? De dependências químicas. Exato. Sim. Tem estudos, né? Que dizem, né? Que nos últimos anos, né? As mulheres estão também entrando na questão de dependências químicas do álcool, né? Tem uma relação, um pouco, a questão hormonal, tem algumas questões que geram uma depressão maior. Não sei se vocês têm consciência desses estudos. Não, eu já li a respeito sobre isso, a questão hormonal da mulher com o uso de substância que provoca, em alguns casos, uma tendência maior à questão de depressão e transtorno. Eu vi que as síndromes, as síndromes metabólicas, né? Isso, muito relacionada a essa questão do humor, né? Mas não ao uso de substâncias, eu realmente não tinha visto. E com relação ao público, o LGBTQIA+, também tem uma relação de uso dessas substâncias, né? Vocês enxergam isso como uma questão também de um reflexo de uma sociedade preconceituosa, de ele não se aceitar? E eu acho que é até uma coisa que é importante de a gente, quando a gente discute esse tema, e acho que é importante que a gente traga isso, porque assim, aceitar, né? Por exemplo, aceitar, esse termo aceitar. Mas será que a gente precisa aceitar um heterossexual? Sim, exatamente. Então, daqui a pouco, nós mesmos, a gente também precisa cuidar da forma com que a gente fala, porque assim, aceitar. Aceitar, a gente não tem que aceitar, né? A gente precisa respeitar. Então, sim, o que a gente observa é que o público LGBT, ele acaba sendo muito afetado em muitas esferas pelo fato de, muitas vezes, não ter a rede de apoio, né? E a gente, quando a gente fala de rede de apoio, pelos atendimentos do hospital, o menos o que a gente observa é falta, às vezes, da família, né? A família se inserir nessa questão do cuidado integral junto àquela pessoa, aquele sujeito, né? E daí, o que que acontece? Qual que é a porta que vai acolher essa pessoa? É a rua, né? E na rua, a gente abre um leque de possibilidades no qual o que vai abonar, quem sabe, essa falta, vai ser o uso da substância, né? Então, ele vai encontrar colo, né? Num espaço, daqui a pouco, no qual vai levar ele a uma possível dependência química, né? E, atrelada também a esses fatores, às vezes, religiosos, culturais, no qual a gente vive numa sociedade muito heteronormativa, faz com que, daqui a pouco, essa pessoa tenha um sofrimento ainda maior, né? Sim, eu tenho, eu também, além de apresentador aqui, eu também sou professor, eu acho que eu até trouxe um dos programas da primeira temporada de um aluno que veio conversar comigo, né? A respeito da questão de que ele tinha, que, 12, 13 anos, e ele já se enxergava como homossexual. Mas a madrasta religiosa não deixava ele fazer nem as atividades físicas. Atividades físicas, não, atividades domésticas. Ele pegava uma vassoura pra varrer a casa, ela tirava da mão dele e diz que isso não era coisa de homem. Isso era uma tarefa de mulher, que ele devia aprender a ser homem. Isso é uma questão muito cultural, né? E são crenças e culturas que a sociedade acaba carregando, assim, perpetuando até por muito tempo. E daí ele me disse, ele pegou, levantou a calça e mostrou o joelho vermelho, que lá me tocou muito porque o pai dele obrigava ele a ficar todas as noites, no mínimo uma hora, ajoelhado, rezando e pedindo perdão por aquilo que ele tentou dizer, então, pra eles da sua orientação sexual. E aí ele disse, e o pior de tudo, o professor, é que semana passada morreu a pessoa que eu... A pessoa, ele disse, né? A pessoa que eu mais conversava dentro de casa, que era o meu gato. Então a gente vê o quanto esses adolescentes, às vezes, não tem com quem conversar. E uma rede de apoio frágil, né? Porque, imagina, ele depositou essa questão do afeto. E, lógico, sim, é um serzinho super simbólico, né? Que é um animalzinho, sim. Mas ele depositou esse elo em cima de um animalzinho. Enquanto que, na verdade, tecnicamente, ele teria o pai, teria a mãe, o padrasto, no caso, pra poder se embasar e ter esse apoio, né? Então, acho que fortalecer os vínculos, né? Porque quando a gente fala disso, a gente fala de política pública. Havia, até então, uma falta de política pública pra esse público. E quando a gente fala desse público, a gente não fala só do LGBT, que é IAPN+, enfim, né? Mas a gente fala de toda essa diversidade, na verdade, né? De uma minoria, por exemplo. De uma minoria e que abre parênteses aí, porque acaba sendo uma grande maioria. Porque a gente inclui dentro desse leque pessoas negras, né? A gente inclui, então... Mulheres. Vulneráveis. Mulheres vulneráveis. Crianças, né? Crianças. Deficientes. Deficientes. Os idosos também, né? A gente vê um avanço também no número de idosos em internação clínica, né? E muitas vezes por uso de substância também, né? E como base, álcool, né? Álcool e outras drogas. Mas, geralmente, com uma porta de entrada, né? Álcool com uma porta de entrada. E, em geral, o quê? O abandono, né? O abandono, maus tratos, né? Não ter a família como referência e como base pra poder acolher, pra poder ter escuta. Sim. Né? Enfim. E, normalmente, a pessoa que tem dependência química, ela acha que não tem. Eu já vi muitos relatos. E quando tu... Como é que é pra vocês, enquanto psicólogos, nessa questão de... De se aceitar estar doente? Porque, provavelmente, você tem muitos pacientes que começam o tratamento e... Abandona. Abandona, né? Sim. A grande maioria, num primeiro momento, né? Tenta não... Não ver isso como um problema, eu acho, né? Pra muitos. E aí, a gente pode dizer que tem muitos que são múltiplas drogas, inclusive, né, Cris? E até que existe, assim, esse entendimento de que realmente está afetando, de alguma forma, o seu funcionamento, né? Porque eu acho que a pessoa só se percebe, né? Como dependente quando realmente afeta o funcionamento dela, né? De alguma forma. Funcionamento dela, a questão mais ligada... Funcionamento social, funcionamento das relações, né? De que realmente aquela droga que está consumindo, eu não estou conseguindo viver normalmente, né? Eu preciso... Daí teriam N situações, né? Mas, ah, eu preciso desviar dinheiro pra comprar droga escondido, porque, né? E daí eu deixo de pagar contas, né? Eu preciso me esconder da minha família. Então, assim, afeta o funcionamento dela, né? E quando chega num ponto que ela não comporta mais isso, daí sim. Eu acho que ela se permite buscar ajuda de alguma forma. Mas antes de chegar até essa fase, igual como a Vivi colocou aqui, muito bem, é a negação. Ela vai negar, né? Porque ela não tem um problema. E por isso o abandono, né? Do tratamento, por muitas vezes. Porque, às vezes, o tratamento começa pela necessidade do outro, né? Porque outra pessoa indica, outra pessoa diz e ela vai. E daí ela está nessa fase, ela não vai aderir a nada, né? É muito difícil que um usuário, logo de começo, ele aceite que ele é um usuário. Até que ele sinta essa real necessidade, como a Vivi colocou, ele vai procurar esse apoio quando realmente a coisa está em um nível muito exacerbado. A gente chama de fundo de poço. No fundo do poço. E nem todo mundo vai conseguir. E nem todo mundo. A gente, quando fala de dependência química, a gente utiliza alguns termos, que a doença, ela é lenta, progressiva e fatal. Lenta por quê? Porque a doença, ela leva muitos anos para se manifestar. Pode demorar 10, 20 anos, enfim, para se manifestar. E quando ela vai se manifestando, ela vai se manifestando aos poucos, né? Ah, desde novinho ele bebe, né? Porque é culturamente aceito, né? É cultural. Então, vem da família, fulano bebia, o pai do fulano bebia, o avô, o bisa, bebia, enfim. Então, é naturalizado, né? Tem uma questão de dizer que é adulto quando se pode beber. Ele é adulto, exato. Então, depois ele partiu para a maconha, né? Daí usou um tempo a maconha, enfim, e tal. Só que daí a maconha não dava mais aquele, como dizem alguns usuários, não dava mais aquele brilho, né? Então, ele teve uma coisa para dar um pega um pouco maior, né? Então, foi para a cocaína. Daí da cocaína, o caminho só aumenta, né? Porque da cocaína ele já parte para múltiplas drogas, né? Então, acaba... Isso não é específico para cada um, cara, né? É, não é um caminho linear, né? Sim, cada um tem uma singularidade. Então, isso é individual para cada usuário, né? Que a gente observa. Mas, em geral, o caminho é esse, né? O circuito da dependência química, ele é lento, progressivo, porque ele vai demorar muitos anos para se manifestar. E fatal, não no caráter e no sentido de morte propriamente dita, né? Mas, morte do respeito, da dignidade, da perda da honra, da perda das pessoas que a gente ama, que convivem ao nosso redor. Daí a gente fala de pai, de mãe, de esposa, esposa, de filhos, né? Então, quando o usuário se encontra nesse contexto já, né? Ele tenta correr atrás para ele tentar mudar o quadro dele. Mas, às vezes, já acaba sendo muito tarde, né? Para querer reverter esse quadro. E, claro, muitos desses também a gente acaba perdendo para quem? Para o tráfico, né? Em função de crime. Porque eles acabam ficando mais vulneráveis, né? Mais vulneráveis e mais expostos, né? Estando nas ruas. Porque existem usuários de ambiente recluso, né? De ambiente fechado, né? Que vão beber ou vão utilizar a droga daqui a pouco em espaço reservado, né? Fechado em casa, daqui a pouco, na casa de alguém. E tem o usuário de exposição a risco, que a gente diz. Que é o usuário que vai para a rua, que vai para a boca. É realmente onde fazer o uso da substância, né? Sim. Complicado, né? E a gente estava conversando antes a questão... E a mulher? Voltando um pouco a essa questão da mulher. A mulher adolescente. Tem alguma relação também dentro dessa questão da diversidade? Os adolescentes que buscam ajudas para alguns tratamentos mais psicológicos, né? São mais meninos, mais meninas? Eu acho que na grande maioria são mais meninas, né? E vem muito, assim, essa questão da ansiedade, né? Cortes na pele também? Sim, automutilação, né? E porque eu, né, penso, assim, pelo que a gente vê diariamente, assim, tem muito isso, né? As meninas já carregam lá da infância esses estigmas de que a mulher tem que dar conta de tudo, ela tem que ser dona de casa, ela tem que trabalhar fora, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem todo um... Domesticado, né? É, exato. E o mundo mudou, né? A gente não tem como comparar as mulheres lá de 1950 ou até antes, né? Com as meninas de hoje, assim. Acho que mudou muito, elas têm muito mais informação, muito mais acesso, mas ainda carregam isso, né? E isso mexe muito com autoestima, com autocontrole, com personalidade, né? É muito focada a questão cultural, né? Porque se vocês pegam uma adolescente, vamos supor, de 15 anos, que ela mora ou que ela foi criada por uma mãe de 35, 40 anos, ela é diferente se foi criada pela avó, né? Exato. Porque tem alguns conceitos que mudam, né? A personalidade dela, né? E o jeito de estar em sociedade, né? E não é permitido, né? Assim, socialmente falando, não é permitido que ela não seja assim, que ela seja uma mulher independente, que ela não queira ter filhos, que ela não pense em casar e que ela queira viver uma vida diferente. Ou que ela case e não queira ter filhos, ou... Sei lá, tem eles possibilidades hoje, né? Sim. Então... Aquelas coisas do tipo, né? Que a gente escuta, né? Isso... Isso não é coisa de mulher, né? É, isso não é coisa de mulher. Ah, porque mulher tem que fazer isso. Ah, isso é coisa de mulher, né? Cozinhar é coisa de mulher. Cuidar da casa é coisa de mulher, né? Tu nasceu, tu casou, tu tem que ter filhos, porque isso é coisa de mulher. Sim. Então, assim, muitas dessas adolescentes acabam trazendo, principalmente pro consultório, assim, essas questões de vida, assim, de meus pais não me compreendem, né? Ou a sociedade me cobra algo que eu não consigo entregar, então... Isso vai gerando ansiedade pra elas, né? Vai, vai. Um momento social, assim, né? Falando sobre essa questão da sociedade por si só, a gente vive um momento em que a gente vive a sociedade da urgência. Que tudo precisa ser pra ontem, né? E, então, parece que as pessoas também, elas estão cada vez mais correndo, né? Existe uma obra do Freud que fala sobre o mal-estar da civilização, né? Em que ele fala nessa obra, apesar de ser escrita em 1900 e alguma coisa, né? Essa obra, ela acaba sendo muito contemporânea, porque é como se ele estivesse falando sobre o momento atual em que a gente vive. Ou agora, né? A gente vive sempre controlado através do tempo, né? Da hora, dos nossos compromissos, dessa vida um tanto quanto... Acelerada. Acelerada. Acelerada, né? Tanto que, se tu for parar pra pensar, né? Antigamente, tu mandava uma carta e tu tinha que esperar a pessoa receber, responder e tu receber de volta. Hoje, se tu manda um WhatsApp, a pessoa não te responde na hora. Isso não pode, é impossível, né? Eu dei uma palestra pra adolescente exatamente sobre isso, né? Porque a gente viu um momento muito acelerado. Eu venho de uma época, eu ainda comento, né? Hoje, de Deltal, há 20 anos atrás, a gente mandava uma carta pra uma tia. A tia ia receber e ia demorar quase 30 dias. Hoje em dia, se tu não responde no WhatsApp na hora, tu acaba meio que ficando estressado. E eu disse pra eles, vocês são assim? Eu sou assim. Eu usei um exemplo que naquele dia que eu fui dar, eu disse, eu tô falando isso pra vocês, mas um dia anterior, eu fui conversar com os meus pais e meus pais e a minha mãe falam um pouco mais devagar, mais detalhista. E eu já tava meio que perdendo a paciência. Daí, o que eu lembrei do meu WhatsApp? As tecnologias deixam a gente assim, né? Não tinha teclinha de Zap. Eu tava olhando pra ela, eu já queria... Não tem o Zap pra aumentar a velocidade, pra acelerar. Então, eu pensei, não, o problema é comigo, o problema é... É a gente que tá vivendo esse momento, né? A gente que vive esse momento, né? Exato. E eu acho que é aí, né? A informação veio, claro, pra contribuir pra muita coisa, mas ela também vem com esses, né? Esses poréns e a civilização tá com dificuldade. Nós estamos com dificuldade de fazer esse contraponto também, né? Bom, o nosso programa tá indo pros minutos finais e sempre na parte final eu sempre deixo um recado, né? Que vocês possam deixar um recado aí pras pessoas que estão nos assistindo. Tem um momento também de vocês comentarem. Daqui a pouco procurava vocês nas redes sociais, questão profissional, então... Claro, claro. Acho que uma das coisas, partindo pra esse momento final, assim, que acho que é importantinho de salientar, né? Que agora a gente tá num mês aí dessas conferências municipais de saúde, né? Até ontem estivemos participando em Nova Hearts, né? Sob uma conferência de saúde. E acho que é importante que nós, como cidadãos, a gente possa participar ativamente dessas esferas sociais, estar vinculado às unidades de saúde, às cobranças municipais também, né? Às entidades municipais, não só o dever de cobrar também, mas também de ser participante... De colaborar, né? Isso, de colaborar, isso, com construção e práticas de políticas públicas, pra que a gente possa pensar em toda essa diversidade, em toda essa sopa de letrinhas, LGBT, QAP+, N+, enfim, mas pensar também na questão da negritude, pensar, assim, na questão da mulher inserida nesse contexto da criança, do idoso, enfim... Mas acho que é nosso dever como cidadão a gente estar nesses espaços onde que a nossa voz possa ser ouvida, possa ser escutada e que a gente possa debater abertamente sobre esses temas. Acho que isso é defender a democracia, isso é defender o SUS. E isso é defender a nossa voz, né? Porque é importante que, pra que possamos cobrar, a gente também se faça presente nesses locais, né? E fazer diversidade vai além de eu ficar em casa esperando que as coisas aconteçam também, né? O Instagram, o Facebook, né? É, exato. Ok, existem as redes sociais, existem, né? Mas essa sociedade da urgência vai pra além disso, né? Então, essas trocas, né? Eu acho que são extremamente importantes pra que possamos, né? Num futuro, ter jovens aí, que hoje são crianças e adolescentes, né? Que vivam de uma outra forma e que tenham mais respeito e conhecimento sobre as relações humanas. Sim. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar debatendo com vocês esse assunto de extremo importantes dentro da questão da diversidade, correlacionando a questão da saúde mental. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês, né? Nós é que agradecemos. Então, esse foi mais um programa, Diversidade Sem Tabu, e encontro vocês no nosso próximo programa. Vamos até logo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti